Torcedores do Catar batem palmas acima da cabeça, todos em sincronia. Grande Galvão, grande beijo, quinta-feira Brasil e Sérvia. Joga às quatro horas da tarde, meus amigos. Já já vai começar o cerimonial de abertura do jogo, né? Aquele que é legal na Copa do Mundo, vamos ouvir os hinos, a entrada das seleções. E certamente a expectativa é muito grande. Aqui dentro do estádio, nós não estamos sentindo o vento que está batendo hoje aqui no Catar. Mas a gente passou por ele, né? É a única previsão. Luiz Roberto, Roger, que cai na cabine. Quando acontece, tem uma tempestade de areia pesada. Eu peguei uma vez aqui uma tempestade de areia pesada, mas hoje está fraquinho. Esse ventinho aí que vocês acham que está fora, está fraquinho. Está uma delícia. Não está? Com essa temperatura. Com esse clima humano, né? Esse calor da torcida. Esse ventinho aqui, só refresca. Só refresca, vamos juntos. Começando a Copa do Mundo com o Catar e Equador. A gente está vendo imagens aéreas, a imagem da taça. Ah, garoto, essa taça. A taça no centro do campo sobre a bandeira circular. Quem sabe dia 18, né? Torcida organizada do Catar, olha aí. Na bandeira, o desenho de uma réplica do estádio. O que eles vão balançar hoje? Está bonito, está bonito. Tem bandeira do Emirados. O estádio é visto de cima, na bandeira. É, é evidente, né? Temos muitos próximos, mesmo com as rivalidades torcendo. Do Iraque também. Do Iraque também, é. Camisa de Equador ali no meio. Do meio. Da torcida. É, no meio. Uma grande réplica da taça da Copa do Mundo está posicionada no centro da bandeira, que também está no centro do campo. Para um conta do centro de Doha. E assim é na Copa do Mundo, na medida que as seleções vão chegando. E aí você vê... Torcedor do Brasil com cocar nas cores verde e amarelo. Os holandeses deixam a cidade laranja. É assim vai. Continuamos mostrando para você imagens. A gente está em tese. Bom, o Messi sendo homenageado, evidentemente, né? O Messi da Argentina. Torcedor da Argentina com uma grande cabeça. Será que é do CR7? Será? Parecido, hein? Com uma máscara de Messi. É o seguinte, a Copa é numa cidade. Vamos dar uma olhadinha no Daniele Orsato. A gente está vendo o árbitro italiano, um dos principais do mundo. Jamais. Um juiz italiano apitou um jogo de abertura de Copa. É a primeira vez. O árbitro olha ao redor. Olha para um menino e sorriu. Ele é branco, de olhos claros. Ele é absolutamente serena. Não é que ela não apareça. Estamos aqui, nesse momento, com o estádio sendo apagado. Fogo de artifício. Está ali no meio do campo. Chamas ao redor da réplica da Taça da Copa do Mundo. Objeto de desejo, dia 18. A Taça é iluminada. No estádio não saiu, que é aqui no caminho. Torcendo para que a nossa seleção lá esteja. Que os deuses dos estádios iluminem. Canhões ao redor da Taça lançam chamas para o alto. A partir de agora, vamos conhecer novos heróis, novos mitos, novas histórias. Voluntários estendem enormes bandeirões, um do Catar e outro do Equador, cada um de um lado do campo. Os Estados Unidos, Canadá e México. E que bom ter você aqui com a gente. As cores da bandeira do Catar são branca e bordô separadas por uma linha serrilhada. Serrilhada, perdão, com nove pontos. Do lado esquerdo, a cor branca. E do lado direito, a cor bordô. A bandeira do Equador consiste em três faixas horizontais, amarelo, azul e vermelho, com o brasão nacional ao centro. Seguem as chamas ao redor da Taça. Agora as chamas são lançadas na Diagonal. Fogos de artifício. As luzes do estádio se acendem. Eu chamo sua atenção que dos dois lados nós temos jogadores de destaque. O Ender Valencia, que até começou jogando como lateral lá no início da carreira. O Ender Valencia fez gol na Copa do Mundo do Brasil. Ele é uma das atrações da Seleção Equatoriana. A Seleção Catar, você viu passar ali. Jogadores do Catar. Preparados para entrar. 165 jogos pela Seleção Catar. Jogadores do Equador. E aí o Mendes, novidade na Seleção Equatoriana. É o Camisa 20. O Ibarra vai jogar. Completa a linha de quatro. É o Camisa 10. As imagens. Romário Ibarra. Romário Ibarra. E é, nascido em 94, homenagem ao Romário. Tem isso. E tem o 24, que é Dior Kaeff. Dior Kaeff Reasco. Diana Infantino. É um homem branco, careca. Segura o microfone. Ele está usando um terno escuro. com o emblema da FIFA. Falou primeiro em árabe. Queridos amigos. Bemvenidos a Qatar. Bemvenidos ao Mundial. Os idiomas dos dois países. Bem-vindos. Bem-vindos a essa Copa do Mundo. Bem-vindos a casa que é a casa de todos vocês. Queridos amigos. Muito bem-vindos a essa Copa do Mundo da FIFA no Qatar 2022. Bem-vindos a essa comemoração do futebol. O futebol é uma arte que une a todos através do mundo. E agora sim, vamos dar as boas-vindas às duas seleções. E vamos dar início à nossa Copa do Mundo. Muito obrigado, Alberto, pela sua... Os jogadores enfileirados, prontos para entrar no campo. O Alberto Goiana esteve conosco durante toda a cerimônia, inclusive de abertura da 22ª Copa do Mundo. Vamos lá. Toves é um zagueiro que aos poucos foi ganhando. Sua condição de titular joga no México. O Almoço ali, que é um dos principais jogadores do futebol do mundo árabe, inclusive. E aí você vai vendo o Ângelo Preciado, que não era titular necessariamente nesse time equatoriano. E o Enel Valencia, capitão do time número 13. Então, meus amigos, pela primeira vez na Copa! Os jogadores entram em campo. Os jogadores das duas equipes são majoritariamente negros. Cada jogador entra de mãos dadas com uma criança. Os jogadores do Equador estão com o uniforme de jogo, camisa amarela, calção amarelo e meião amarelo. Os torcedores de Equador e Catar na arquibancada. Os jogadores ficam lado a lado, na beira do campo. Então agora, vamos à execução dos hinos. Começando pelo hino do Estado do Catar, uma monarquia absoluta, com 2 milhões e 800 mil habitantes. Além das bandeiras do Equador e Catar, bandeira da FIFA no campo. Os jogadores do Equador levam a mão direita ao peito. A imagem avança passando por cada jogador do Equador. O camisa 10 do Equador está com a mão enfaixada. Jogadores e torcedores cantam o hino. Os jogadores de reservas também cantam o hino. O hino nacional da República do Equador. O goleiro do Equador usa o uniforme todo laranja. O hino do Catar, o Estado do Catar. Diante dos jogadores, placa FIFA World Cup. Catar 2022. Os jogadores do Catar, lado a lado, abraçados. Eles usam agasalho. Na cor, bordô. A imagem passeia pelos jogadores. O uniforme do goleiro é azul claro. Torcedores com trajes típicos, com lenço na cabeça. A imagem包 e o circulation. Començas Pelo, tenho um gr choveiro. E bonus mundo. O Botano. Me hyde. Començas Pelo. E, me hyde. Començas Pelo. O hino do Estado do Catar, 2 milhões e 900 habitantes, está aí o Emir do Catar como presidente da FIFA. Nascido na Suíça, tem dupla nacionalidade, filho de italianos, aliás por falar em italianos, italianos todos. Agora os jogadores se cumprimentam e cumprimentam também os árbitros. Imagens dos jogadores. Do lado esquerdo, a escalação. Do lado direito, a disposição dos jogadores em um campo. A árbitragem da Itália, Daniele Orsato. Os árbitros lado a lado. Todos usam o uniforme preto. Também italiano, Maximiliano. A bandeirinha é quadriculada nas cores amarelo e laranja. A salinha do VAR também na Copa, com o Paolo Valeri da Itália. Os quatro árbitros são brancos. Salinha com diversos monitores, na sala do VAR. Seleção do Equador vai ser escalada, mais uma vez, o quarteto de arbitragem, o trio e mais o quarto árbitro. Os capitães estão esperando o momento do encontro para a entrega das flâmulas. Eles trocam as flâmulas. Camisa 10 e camisa 13. E a seleção equatoriana tem, então, Galindes, Freciado Torres, Incaipé e Estupinã. Imagens dos jogadores. Com plata, Mendes, Caicedo e Barra na segunda linha de quatro. Estrada 11, Viener Valencia, número 13. O time escalado pelo... Os jogadores surgem numa animação como numa tempestade de areia. Agora, do lado esquerdo, a escalação e do lado direito, a disposição dos jogadores no campo. Tamo junto pela Copa! Beba com moderação. A Black Friday tá na Claro, com ofertas pra levantar a torcida brasileira. Você compra o smartphone 5G, tem 24 vezes sem juros e ainda leva outro. Tá na Claro? Tá na Copa! Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Círculo, fazendo uma corrente. Os jogadores do Qatar estão do lado esquerdo e os jogadores do Equador do lado direito. Moisés Caicedo, camisa número 23. Joga no Brighton, da Inglaterra. É um dos destaques da seleção equatoriana. Assim como o agasalho, o uniforme do Qatar é todo vermelho. Vamos lá! Pra começar a Copa! A imagem gira. Seis! 올! Três! Começa o jogo. Autoriza Danielo Osato! Bola rolando, começa o jogo! Bola rolando, começa a Copa do Mundo! Vale o título da vigésima! O Equador dá um bico pra frente. 18 de dezembro, a grande final. Vai jogando a seleção equatoriana na recuperação de fosta de bola. O Enero valência não domina. Jogou bem o Bassan para fazer o corte Marcada a primeira falta do jogo Sobre o jogador do Catar Você vai acompanhando os destaques, está aí o Stupinhan A falta no meio campo Você vai vendo como fez o giro O português Pedro Miguel O Roró Há muitos anos Jogando no futebol Catar Nasceu em Portugal Mas é filho de Pais de Cabo Verde Catar toca a bola no meio campo Uma profusão de nacionalidades Os povos conquistadores Os povos mais nômades Aí sai jogando o tic-tac do deserto Bola com o Romain No meio ali para o Ratan Acaba desarmado, sai jogando mais uma vez A seleção do Equador Mas a recuperação de posse de bola É do Catar Toca a bola no meio campo Kuk tenta o passe na ponta esquerda Buscando o Afif É habilidoso o Afif Trouxe por dentro Nossa, que chegada agora Jogador do Equador Dá um carrinho e rouba a bola Vai jogando a seleção equatoriana É a Copa começando É você se ligando na Globo Vamos juntos 160 horas de cobertura para você Falta no meio campo Para a seleção do Equador Vamos mostrar os jogos Que acontecem simultaneamente Na última rodada da fase de grupos Luiz, você falou que chegada agora Que o jogador Mendes do Equador Deu no Catar Mas olha que trombada E é natural Porque é uma ansiedade De uma estreia São dois times que buscam Estrear com o pé direito De conseguir uma boa vitória Então dá aquele frio na barriga Você acaba fazendo com que Essa vontade Tire um pouquinho da Da boa leitura da jogada Vamos colocar assim Falta para a seleção equatoriana Mas chegando ali O estupinhão Para fazer a cobrança Falta na intermediária Quase no meio campo O gol de cabeça da pequena área Após bate e rebate O jogador do Equador Cruza de pé direito E o outro finaliza de cabeça Da pequena área Sem goleiro O goleiro gesticula com os defensores Os jogadores do Equador Comemoram ajoelhados em roda Eles comemoram com as mãos para o alto Novamente o gol O goleiro sai duas vezes Socando o ar Ele cabeceia para o gol vazio E o gol de bola rolando Ener Valência Já vai escrevendo História O Ener Valência Gol em uma segunda Copa Fez na Copa do Brasil De cabeça O capitão da seleção equatoriana Abrindo o placar No Albight Stadium Um para o Equador Zero para o Catar Nem os equatorianos Supunham um começo de jogo assim Bom Está tendo aquela revisão Uma possível falta Tradicional E tem aquela toda questão de Bola tocada aqui Bola tocada ali Pode rolar uma linha E o capitão Catar Está aí dizendo Gente Vamos jogar O árbitro observa O gol está sendo checado pelo VAR Alô, Sálvio Boa tarde Bem-vindo Obrigado, Luiz Boa tarde a você Boa tarde a todos Checando o possível contato Mas para mim o goleiro saiu errado E também ver se tem alguma situação De mão na bola Para mim não teve mão na bola Luiz Por todas as imagens que eu vi aqui O gol é legal O árbitro aguarda sério Faz gesto de VAR E dá impedimento Anulou por impedimento Essa demora Essa demora, né Sálvio Indicava mesmo Linhas sendo traçadas Quando é um lance de mão e tal O árbitro não é rápido O técnico do Catar Observa com os braços cruzados sério Novamente o gol Começou como estrela na Copa Meus amigos O goleiro saiu, errou Agora vai ter a puxeta do Torres Não é possível que ele levantou o braço Acho que ele deu falta, hein Luiz? É que ele deu falta É que ele ficou com o braço levantado Sim Achei que era impedimento, seu Sálvio Esse braço levantado é de dois lances Se ele considerou uma obstrução Ou se ele considerou impedimento Não tem no lance, Luiz Precisa de esclarecimento melhor Não vi nenhuma irregularidade Nem no replay O Equador toca a bola no meio campo Pois é, salve Agora no campo de defesa Os jogadores do Catar estão adiantados Marcando pressão Enfim, primeiro gol da Copa Não valeu O Catar recupera a bola Toca a bola no meio campo E vem a Seleção Catar Vamos ver o Assis ali Não deu Saiu bem o goleiro Tranquilo O Galinds Aliás, o gol na Seleção Equatoriana É uma polêmica O Domingues Aquele da LDU Lá no Brasil A gente costuma dizer assim O Domingues é frangueiro Barrado na abertura da Copa do Mundo Saiu jogando o Galinds 35 anos É um argentino de nascimento E ele conta a seguinte história Primeiro gol que eu sofri Foi do Messi Só faltava ele fazer um cartãozinho O jogador toca a bola no meio campo Vai jogando a Seleção Equatoriana Aqui pela esquerda Você deve estar percebendo Que nesse momento Nós não temos O placar com o cronômetro Lá no alto do seu vídeo A geração das imagens é da FIFA A gente pede desculpas E claro que o primeiro jogo Tem sempre alguns inconvenientes E eles vão sendo resolvidos Na medida em que a Copa Vai se desenvolvendo Provavelmente Já já A gente vai ter A solução pro problema Enquanto isso Eu vou dizendo pra você Que estamos com 7 minutos E tá 0 a 0 O gol do Enner Valença O Catar toca a bola No campo de defesa A Seleção Catari O Boudiaf número 12 É sempre o jogador importante Na passagem da bola Esse aí ó A bola passa muito por ele Saiu jogando com o Ahmed Romain O Equador recupera Recuperação da Seleção Equatoriana Mendes Aí tenta virar o jogo Do lado esquerdo Buscando Stupinhan É a Seleção Equatoriana Toda de amarelo Levantamento Vai tentando chegar O Enner Valencia Preparou O jogador do Catar Chuta pela lateral A Seleção do Catar Tá nervosa Ainda não entrou no jogo A Seleção Equatoriana Tem a bola Começa Com mais volume ofensivo A Seleção do Catar Se defende Tenta sair em algumas situações Com a bola mais esticada O lateral pela ponta direita Da Seleção Catar Por isso que eu acho Que eles estão um pouco nervosos Com essa estreia Com toda essa repercussão O tamanho da Copa E jogando em casa Vai lá o Preciado Para a cobrança de lateral Atualmente joga no Guinte Da Bélgica O Ângelo Preciado Levantando lá para a área Foi bem para fazer o corte O Boudiaf Agora volta no Preciado É a Seleção Equatoriana Tome cruzamento Do lado esquerdo Vai chegando para fazer o domínio A Seleção Equatoriana Com camisa 10 O Embarra Estupinhã Devolução O Embarra A bola passa Fica nele Jogando com a proteção Ali na mão direita O camisa 10 O Embarra O Equador vai ficando Com a posse de bola Nesse comecinho De Copa do Mundo De Copa do Mundo para você Jogo do Grupo A Gente Uma partida de Copa do Mundo Não termina empatada Em 0 a 0 Há 40 anos Bola levantada Lá para o Estrada Saiu para fazer A defesa Socando o Alcebe O goleiro da Seleção Catari Mais uma bola longa Para os atacantes O Estrada E o Enner Valencia Que fez o gol Está aí a recuperação Mais uma vez Do Ibarra Mendes Saiu jogando por dentro Agora com o Caicedo Normalmente o Caicedo É o cara que pensa O jogo da Seleção Equatoriana É o chamado Meio de criação Stupinhan Bola volta nele Levou sorte O camisa 7 Da Seleção Equatoriana Está no chão Enner Valencia Falta pela ponta esquerda Falta Sobre o capitão De 33 anos Da Seleção Equatoriana Você viu ali O Bassan Que não é o nosso Pedro Bassan Está aí Em algum ponto Do Catar Produzindo aquele Material especial Para você Agora Luiz Outra bola levantada Historicamente O goleiro Apoio 5 do goleiro Sempre foi um problema Aqui nos campeonatos Catar Também Quando eu joguei Os goleiros Era um ponto fraco De todas as equipes Lá vai Stupinhan Para fazer a cobrança De falta Para a Seleção Equatoriana De novo O Torres Que é o Cabelo Descolonido É a preocupação Aí do Sebe Olha o Sebe Lá vem cobrança Levantamento para a área Porta bem Sai jogando No contra-ataque A Seleção Catar Recuperação Agora foi do Do Preciado Ataca pela ponta direita Aí o Plata Domina Trabalha com a perna esquerda Que é boa Vai levando Tenta chegar no fundo Foi travado A bola sai em lateral Chegou rasgando Aí o Bassan Bassan tem 121 jogos Pela Seleção Catar Isso mesmo Abdel Karim Ele está usando O Abdel Karim O Bassan O Bassan Na camisa Um dos dois Vai lá para fazer A cobrança O Ângelo Preciado De lateral Para a Seleção Equatoriana Ener Valencia Vai lá para a área Estrada também Uma casquinha Estrada Bola tocada Escanteio pela ponta direita Vamos chegando a 11 minutos Você vai vendo aí no alto do seu televisor Agora o nosso cronômetro Para você que se acostumou Imagina Só do tempo que o relógio aparecia A cada meia hora É a evolução dos tempos Meus amigos Olha onde foi se enfiar ali o Caicedo Dendo gol O cara está dentro do gol Para onde vai o Caicedo Você vê a marcação lá do Bassan O Daniel Orsato está com Uma certa dificuldade De controlar os ânimos ali O árbitro gesticula E conversa com os jogadores Vai lá para a cobrança O Plata Com a perna esquerda Canhotinho Plata Joga no futebol espanhol Joga no Vale do Unido A Espanha Em apenas 22 anos O árbitro segue falando Com o jogador Que está dentro do gol Os jogadores se empurram Olha o Caicedo Continua lá quase dentro do gol Novamente o árbitro vai E conversa com os dois Caicedo Caicedo empurra Bassan Corta de cabeça E a bola sai em lateral O Sida Catari Gosta nos cortes Da defesa Continua 0 a 0 Primeiro jogo Da Copa do Mundo Meus amigos Amanhã Serão três partidas Da Copa do Mundo Para você Três Dez da manhã Inglaterra e Irã Uma da tarde Senegal e Holanda Holanda vem aí Três vezes Vice-campeã do mundo O Equador toca a bola No meio do campo E as quatro da tarde Estados Unidos E País de Gales E aí a partir da terça-feira A gente vai ter uma sequência De dias Com quatro jogos De Copa do Mundo Meus amigos Aí Ângelo Preciado Mais atrás do Torres Jogando futebol mexicano No Santos Laguna Muy amigo na virada Terra o passe E a bola sai em lateral Não chegou não A gente tá revendo O lance do gol Vamos ver se Vai se Olha que legal Onde eles foram encontrar O impedimento Na hora da corrida Do Estrada Antes De ele disputar Com o goleiro Salve Espínola A gente costuma dizer Que os caras estão Procurando Uma garrafa De cinco litros De água no deserto De encontrar o salve É isso Luiz O impedimento Semi-automático Alta tecnologia Mostrou realmente O Estrada Com um pouco do pé A frente E ele volta Sai da posição De impedimento Pra vir disputar A bola Antes do toque Gol bem anulado Luiz Gol bem anulado O jogador do Catar Recebe falta No campo de defesa Exatamente no jogo Senegal e Holanda Arbitragem brasileira Amanhã Logo nessa pedreira Eu me atrevo a dizer Que a seleção senegalesa É a melhor seleção africana Do momento Catar toca bola No campo de defesa É porque tá sem o mané Tá sem o mané O mané foi cortado Inclusive Esse é o grande Derrota O Equador recupera a bola E toca no meio campo E olha o Estrada E o Caio já fala Passando o Ener Valência Pra ele A chance Tirou do goleiro Caiu O juiz marca a pênalti Em cima da linha O Hassan tirou E mostra cartão amarelo Pro jogador do Catar Ao goleiro O goleiro gesticula E reclama com os companheiros Velocidade Posicionamento A bola Brilhantemente Enfiada por Ener Valência E aí ele foi Valência dribla o goleiro E é derrubado Pênalti claro A Orsaf já botando o apito na boca Antes da finalização De novo o lance Salve Espínola Tem pênalti Na Copa do Mundo Bem marcado Luiz Vai só na perna E quer disputar a bola Por isso que o cartão é amarelo E não cartão vermelho Pênalti Muito bem marcado E em campo Sem o VAR Daniele Olsato O italiano Marcou o pênalti O Ener Valência Já pegou a bola Fique imaginando O Ener Valência Ele tem 35 gols Com a camisa Da seleção equatoriana Seria mais um Entrar para Para um seleto Grupo de jogadores Equatorianos Com gols em duas Copas diferentes Teve um gol anulado Você viu o motivo E aí o Ener Valência Posicionado Para a cobrança Do pênalti Valência respira fundo Expectativa no Equador Expectativa no planeta inteiro Para o primeiro gol Da Copa Que pode sair agora Aqui no estádio Albight Torcedores do Equador Apreensivos Partiu Ener Valência Com fé no pé Gol O goleiro pula Para o seu canto direito E a bola entra No canto esquerdo dele Rasteira Sem muita força Jogadores do Equador Abraçam Valência Novamente Os jogadores do Equador De joelho Em uma roda Apontam para cima Torcedora do Equador Agita um casaco Acima da cabeça Uma enorme categoria Ele manda para o fundo Do gol 16 de bola Rolando no primeiro tempo Categoria No cantinho Bola para um lado Goleiro para o outro Balançando a rede Balançando os corações Equatorianos E abrindo O placar Novamente O goleiro pulando Para o canto direito Dele E a bola entrando No canto oposto Rasteira Que sejam gols importantes Que haja o gol do Exa Na Copa do Catar Que está começando Bateu com aquela Digamos Calma dos grandes Roger Caio Caio Roger com vocês Jogador experiente Né Luiz Jogador Capitão do time Joga no Fenerbah Da Turquia E mostrou toda a qualidade Na batida Esperou a movimentação Do goleiro Na hora que o goleiro Definiu o canto Ele virou o pé O Catar Ataca pela ponta direita Seleção Catar E tentando chegar A bola vai pela linha de fundo Está marcado Apenas o tiro de meta Que favorece A seleção equatoriana Fala Roger Luiz Como eu disse Seleção Catar E muito nervosa Não consegue encontrar Os espaços Deixa tudo aberto Para a seleção equatoriana Construir As grandes possibilidades Da partida A seleção equatoriana E parece uma coisa Treinada Força essa Força muito Essa ligação direta Com o homem central Com o centroavante Ali Forçou duas vezes Pelo alto Seleção do Catar Conseguiu rebater Quando foi por baixo Encontrou um belo passo Para o Enner Valencia Sair na cara do gol Fazer o drible E ser derrubado Muito justo O placar no momento O Equador Toca a bola No campo de ataque Seleção equatoriana De novo Com o Preciado Aí o Ângelo Preciado Jogando por dentro Trabalhando com o Plata Joga com muita serenidade Agora toca no meio campo Sem acelerar muito o jogo Joga com personalidade E empurra os meias Para a última linha De marcação do Catar Repara que o Plata Está jogando aberto Pela direita O Estrada abre Aqui pela esquerda E aí você faz Uma linha de quatro atacantes E força a seleção catária Trazer mais um homem Para a linha defensiva Você faz com cinco E aí você encontra espaço O Equador até aqui Muito melhor no jogo Primeira vez Que uma sele Que um jogo De abertura de Copa Que é o primeiro gol De uma Copa Que não foi sempre Que a gente teve Um jogo de abertura O Equador toca a bola No meio campo Falta para o Equador Valência Quatro gols Em quatro jogos Jogador do Equador Disputa a bola no alto Com o goleiro E os dois ficam caídos O Equador participa apenas Da quarta edição De Copa do Mundo De sua história E a gente está vendo O lance aí Mais um impedimento Marcado do Estupinhã Esse camisa sete Que ficou aqui à esquerda Do seu vídeo O Estrada chegou Rapaz Está caído lá dentro do gol Você vai ver Ele deu um salto E acabou se chocando Com o goleiro De novo Uma outra imagem Imagem em câmera lenta Do choque No ar Pois é Essa Você está vendo Mais uma vez O Gustavo O técnico do Equador Reclama O técnico argentino É uma comissão técnica Toda ela argentina O Estrada já se levantou Parece estar tudo Caminha mancando Sob controle com os dois Que colidiram Depois de um lance De impedimento Que foi marcado no campo Mas Teve aquela espera O técnico do Catar Bufa Preocupado Esses choques Agora fazem parte Do futebol contemporâneo Por conta do hábito de vida Saiu jogando errado Recupera a seleção Equatoriana Plata tentou o drible Já armado Chegou bem Para fazer o corte Romain Aí tenta a bola longa Aí chegando Torres De cabeça Completo ao Ratan De novo Torres Bola não saiu não O bandeirinha não estava bem Na direção da linha Ele ficou uns passos Para trás Tiro de meta Para o Catar Não Lateral Que favorece a seleção Do Catar Não É tiro de meta mesmo Pois é Estão querendo bater o lateral Mas é tiro de meta Quem está O árbitro O bandeira Ah não Tem outra bola ali Ah tá Tem uma outra bola em campo O árbitro Lateral para o Catar Ele está apontando para a bola Que era como se estivesse Marcando lá A marca do tiro de meta Ele erra o lateral E o Equador Recupera a bola O primeiro cartão amarelo Da Copa do Mundo E aí está O jogador do Equador Recebe falta E o jogador do Catar Recebe cartão amarelo E o ali Portanto vai sendo punido Com o cartão amarelo Segundo cartão Da Copa do Mundo Mas a seleção equatoriana Adianta a linha de marcação É muito agressiva Sem a bola Ela causa esse desconforto No adversário E a seleção do Catar Completamente insegura Nervosa Assustada Até o arremesso lateral Eles estão errando 1 a 0 Equador Quarto gol em Copas do Mundo E do Ender Valença Os outros três Foram marcados Na Copa do Mundo Do Brasil Você vê lá O Ibarra O Estrada Levantamento Estrada subiu Com ele subiu Para fazer o corte O Bassan Recuperou o Plata Olha o Espirra Vai sobrar Com Inca e Pé Cruzamento Enervalência Estrada Estrada Tentou a parar de cabeça A bola acabou sobrando Ali atrás Com o Kuk Que está jogando O tiro foi Dá um bico para frente E sobra para a defesa Do Equador E daqui a pouco Depois de Catar E Equador Leandro Rassum Comanda as divertidas Confusões Da família Paraíso Amanhã Dez da manhã Inglaterra Irã Contra a venda Os percentuais De posse De bola 30% Para o Catar A gente tem O percentual De que Ninguém contestou A bola A bola está ali 12% O incontest E a bola em disputa Enfim Não é fácil De marcar isso Não Ela tem que estar Literalmente Em disputa Aquele percentual Do meio Lateral para o Catar Amanhã Dez da manhã Inglaterra Irã A Inglaterra Vem forte Não teve Inconvenientes Tal como a França Que perdeu O goleiro do Catar Dá um bico para frente Melhor jogador Balão de ouro Bola de ouro Da temporada O Equador Recupera a bola E os Estados Unidos Que fazem parte Desse grupo Também estreia amanhã Contra o país de Gales Então Inglaterra Irã Dez da manhã Na Globo Gustavo Villani Paulo Nunes Lateral para o Catar O Equador Recupera a bola E o Juiz Marca a falta A falta é no meio campo Pela ponta direita Brasil e Sérvia E nós vimos Nas nossas reportagens Hoje Que as seleções Estão treinando Pertinho É tudo pertinho Quando você está longe É do trânsito É que você tem Uma dimensão Desse estádio Que nós estamos Que fica mais ao norte Que fica mais ao sul O Equador toca a bola No meio Perdão O Catar toca a bola No meio campo É mais ou menos Sair de Santana E ir para Interlagos Em São Paulo O sair da zona sul E ir para o recreio No Rio de Janeiro Entre outras distâncias De cidades espalhadas Por esse Brasilzão de Deus Na distância Porque o trânsito É completamente diferente É Aqui é quase livre Não tem que ter Uma confusãozinha De noite Vai jogando A seleção equatoriana Plata deu um chutão Lá pra frente Aí o Preciado Falta para o Equador Equador 1 Catar 0 25 minutos De jogo Primeiro tempo Projeto parecido Com o projeto Catar Levaram lá Um espanhol Um tempão atrás Fizeram uma espécie De uma academia E revelaram Muitos jogadores Muitos passando Pelo futebol brasileiro O técnico Que eu me refiro É o Miguel Ángel Ramírez Que teve uma passagem Meteórica Pelo Internacional Vai sair jogando E barra Do lado esquerdo Bola foi longa Chegou bem Para fazer o corte Agora Tirando dali O Bassan O Equador Recupera a bola Toca a bola No meio campo Inverte o jogo O Equador avança Pela ponta direita Com a canhotinha Quebrou o Plata Entrou arrancado Acabou desarmado Pelo Kuk Vai sair jogando Do lado esquerdo Com o Boll Outro jogadores O Catar toca bola No campo de defesa Tenta lançamento E o Equador Recupera a bola Lateral para o Equador Quase no meio campo Que igualzinho a bola O francês Nem sei se são gêmeos De tão parecidos Que são O treinador do Equador Também é muito parecido O Alvaro Dizem que ele é parecido Do Dorival Júnior O que você acha mesmo Eu acho Quando aparecer Aí a gente compre Aí estupinhando Mais atrás ali Para o Incapié O Equador toca a bola No campo de defesa O Equador segue Tocando a bola No campo de defesa Tenta lançamento A bola volta no Plata Vai brigar pela bola Preciada Vai bater para o gol Chuta de fora da área De pé direito E isola Faz uma bola esticada Nessa zona central É uma estratégia clara Do Equador Bola longa do Torre Em cima do Ener Valencia No meio Ou entre os zagueiros Do Catar E aí a disputa Da segunda bola Para poder finalizar Falta para o Catar E o jogador do Equador Recebe cartão amarelo É o Caicedo Agora para o Moisés Caicedo O futebol equatoriano Tem uma marca mesmo De um jogo de confronto Ele dá um carrinho E acerta a perna Do jogador do Catar São jogos muito pegados E o cartão amarelo Para o Moisés Caicedo Caicedo fica contrariado É o segundo cartão amarelo Para jogadores de linha Além do goleiro O goleiro Catar Que no pênalti Também foi punido Com o cartão O Delgado tinha 3 gols Em Copa do Mundo E agora o Ener Valencia Tem 4 gols Em Copas Eu acho que também Não joguei Luiz Mas a seleção equatoriana É uma seleção De muito Muito contato Um time fisicamente Muito forte E que justamente Por essa força Na marcação Coloca o Catar Em dificuldade O Catar erra o passe E a lateral Para o Equador Pelo lado direito Da defesa Sim A campanha Na Copa da Ásia Foi impecável E ganhou do Japão Por 3 a 1 Na final Sem dar chances Para a seleção japonesa Eu estava esperando mais Eu também Eu também Por isso que eu estou achando Muito nervosismo Não sei se eles estão Sentindo a pressão De um estádio tão grande Tão imponente De uma torcida Que participa Aqui o futebol Catar E a maioria desses Jogadores jogam Com os estádios vazios E estádios menores Também Mas Lateral para o Equador Eles rodam o mundo Jogando contra Pelo lado direito Mas hoje Eles estão sentindo demais É uma seleção assustada 30 minutos de jogo 1 a 0 O Equador Os jogadores do Equador Jogam em grandes ligas É quando estão jogando No seu país Disputam libertadores O Equador toca bola No campo de defesa Joga contra os melhores O teu nível de exigência Cresce A seleção Catar Joga aqui no continente Em futebol bem O Equador erra o passe E a lateral para o time do Catar Aí essa diferença Fica muito mais clara Aí ele aí Luiz Aí É O do Orival é mais elegante O técnico do Equador Faz gesto de bola O Equador ataca pelo meio Pela ponta direita Pela ponta direita Cabeçada de quase da pequena área O goleiro pula para o canto direito E não alcança a bola O cruzamento veio da direita Do Equador Jogadores do Catar cabisbaixos O jogador que marcou o gol comemora com as reservas Todos abraçados É o nome da emoção Quinto gol em Copas O capitão equatoriano Numa cabeçada sensacional no cantinho Estufa a rede Catari E faz o segundo Segundo para a seleção equatoriana Vai ter aquele cheque Tem um joelhinho Do Henner Valencia E não Tem um lateral esquerdo lá em cima também Tem também Novamente o cruzamento da direita Na cabeça do jogador Quase na pequena área Ele cabeceia No canto direito do goleiro E a bola quase bate na trave e entra Espetacular Mas eu não sei Estou desconfiado desse joelho aí Acho que o juiz está dando o gol Valeu Henner Valencia Já desponta Na artilharia da Copa Dois que Valeram E um que não valeu Falar em artilharia da Copa amanhã Harry Kane O Catar toca a bola no campo de defesa De duas Copas seguidas Nunca houve na história dos mundiais 2x0 A gente falava né Roja É da facilidade que o Equador vai dominando A seleção dona da casa Só pra ver aí terminar esse lance Luiz Pois não seu Rod Vou acompanhar aqui então de pertinho O Catar toca a bola no campo de ataque Tocando por dentro Agora chamando o Afif Na esquerda Dominou o Romain Chuta de fora da área De pé esquerdo e isola Mandou longe Mas mandou longe Luiz Mandou lá Em barreirinhas Ah essa eu conheço Imagem em câmera lenta do gol Que te leva aos lençóis maranhenses Dunas belíssimas O gol do Ener Valencia Que cabeçada Que imagem aliás né Roja Mas a gente fala da facilidade né Antes do gol Uma construção toda pelo lado esquerdo Com o Caicedo Ele atravessa o campo Ele traz uma diagonal Aí tenta Força um passo por dentro A bola bate e volta nele Ele leva até a linha lateral do outro lado Os jogadores do Equador De joelhos Comemorando o gol O belo golpe de cabeça Do Valencia né O jogador do Equador Disputa a bola no alto Sem defesa E cai com a mão na cabeça Muito fácil A partida pro Equador O jogador do Catar Acerta a cabeça do jogador Do Equador Com o ombro A gente tá vendo aí O português O Pedro Miguel Que ganhou o apelido De ro-ro Gente Completando 80 jogos Pela seleção do Catar Os portugueses Esbravaram Tantos e tantos Rincões Falta para o Equador Na intermediária De ataque Lembra que teve o gol anulado Foi assim ó Uma falta Que o Estupinhã bateu Aquele de cabelo descolonido Ali brigou com o goleiro Mas o Estrada Tava um joelho impedido E o gol não valeu Olha lá o Estupinhã Pra fazer a cobrança De novo Na segunda trave Toca pra dentro Ener Valencia Vai voltar com o Plata Não tem pé direito É canhotinho Recupera a seleção do Catar Bola lá na esquerda Para o Afif A Cran Afif O Equador já recupera a bola E recua pro goleiro Agora é aquela hora né Caio Ribeiro Que o treinador Que tá tanto tempo Com o mesmo time na mão Tem que ter uma alternativa Tática Pra tentar algo diferente No jogo né Tem Tem que reorganizar Tem que esperar o intervalo Colocar essa rapaziada Com a cabeça no lugar Explicar pra eles Que o pior já foi O jogo praticamente Já foi embora Agora você tem que Reconstruir Navegar Correr atrás Mas a diferença técnica De uma seleção pra outra Pra mim ainda é muito grande Luiz Você pode organizar Você pode ocupar espaço Você pode adiantar De repente O Equador toca a bola No meio campo Trocar um ou outro jogador Mas a diferença técnica Entre o Equador e o Catar Pra mim ainda é muito alta Recua pro goleiro Uma seleção De pai e sede Foi derrotada Em uma partida de estreia Na história das copas 21 mundiais Realizados Antitrans Estrearam sempre Sem perder O Equador toca a bola 16 vitórias Nessas 21 Outras copas Do mundo Disputadas até aqui Não vou fazer quiz Com vocês não Não vou perguntar Porque vocês não vão Deixar de Por exemplo De responder Quanto foi a estreia Do Brasil Na copa de 14 No Brasil né Vocês vão saber Ou não Falta dura No meio campo O jogador do Catar Recebe cartão amarelo Acho que foi Ah bom Então tá bom Cai sem vergonha Acho que foi Gostou desse? Gostei Ener Valencia Sofrendo a falta Do camisador do Camisador Do Camisador O Boldiaf A Valencia vai se destacando Aí Vai ser muito difícil Pro Catar Manter essa escrita De um país sede Não ser derrotado Em uma partida De estreia Na história das copas Aí contando todas Porque no comecinho Lá A copa do mundo As primeiras copas A gente tinha jogos simultâneos Mas tá falando Da estreia Do dono da casa E a confirmação Do cartão agora Pro Karim Boldiaf 32 anos Torcedores do Catar Preocupados na arquibancada Os Catares estão aí Tristes Torcedores do Equador Saltitam Com bandeiras e faixas O que o Catar tá fazendo E claro Os equatorianos É o seguinte Eles vão depois Comemorar Bebendo aquela Aguinha mineral Básica Porque não tem bebida Alcoa Tem em lugares Aliás Foi uma grande polêmica Jogo parado ainda O Catar Inclusive Não permitiu A venda de bebida Alcoólica Nos estádios Isso gerou Uma confusão Entre os patrocinadores E a FIFA Mas o governo Catar manteve Jogador do Catar Reclama com o árbitro Que mostra o relógio Cerveja No caso E nos hotéis Chamados hotéis Internacionais Você tá vendo aí O Félix Sanches Técnico do Catar De braços cruzados Com a expressão séria Comandando O time Catar Ele bufa Projeto Gemini Muita ação e aventura Com Will Smith Na sessão Campeões de bilheteria É hoje Logo depois Da família Paraíso E demora Cobrança do Estupinhão Nas mãos do goleiro O passe agora Não saiu legal Catar Catar toca bola No campo de defesa Avança pro meio campo No Brasil Diga-se que passagem Aí o Afif Na direita Com o Pedro Roró Desarmado Recuperação do Ibarra Tenta sair jogando Para a seleção Equatoriana Chamando por dentro O Caicedo Amelidoso Camisa 23 Tocou no Plata Na esquerda Boa bola Agora para o Emer Valencia Rascando Chegou Para fazer o corte O Bassan Falta sobre o Bassan Tá marcada Pelo Daniel Orsato Amanhã Quatro da tarde Tem Copa na Globo Estados Unidos E País de Gales Kleber Machado Vai dar o recado Com o Ricardinho Com o Zé Roberto É o nosso time E eu lembro Que mais cedo Uma da tarde O trio que nos fala Aqui direto Do Albaite Estará amanhã No Alto Mamá Que é o outro Está belíssimo Com o Senegal E Holanda Catar toca a bola No meio campo Que jogo Os campeões africanos Sem Satyomané Do Bayern de Munique Estava no Liverpool Foi essa temporada Para o Bayern de Munique Toca a bola De um lado Para o outro Que jogo de abertura Agora vou fazer Com isso Com vocês Ha 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 Catar ataca Pelo lado esquerdo A bola sai Em tiro de meta O Catar está Do lado esquerdo E ataca Para o lado direito Torcedores do Catar Batem palmas Acima da cabeça Em sincronia Gente Foi na Copa do Brasil Está todo mundo em casa Agora No sofá Não Joga com a 10 Hoje em dia Tem bala Ah bom O goleiro do Equador Cobra tiro de meta Cara Ah bom Tá certo Nos 3x1 Ponto a Croácia Vai jogando a seleção Mais uma vez Equatoriana Torres Perdeu 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 Deu A bola longa Ra Com a FIFA Torsiga bem junto Bom dia Vai pra cá Desarmado Mendes Aí por que que o Mendes Começou jogando Ele errou um desarme Em jogo Do camisa 20 Recupera a seleção Catário Chegou pra cortar O Caicedo Agora sobra Não sobra mais Foi um toque muito forte Pela linha de fundo Você vê mais uma vez O Ratem O Ratem começou jogando Como atacante E foi transformado Em meia Por esse técnico Espanhol Da seleção Novamente Gol de pênalti E agora o segundo gol A próxima Cruzamento da direita E um belíssimo gol De cabeça Um vacilo total Da defesa O jogador do Equador Cabeceia de lado Pro gol E esse é um erro básico De qualquer marcador Você quando deixa O atacante Se posicionar As suas costas Ele tem liberdade De movimentação E aí é um erro primário Que você não pode cometer Ainda mais se tratando De Copa do Mundo Copa do Mundo Meus amigos Próxima Quinta-feira Brasil e Sérvia Galvão Bueno Já chegou Chegou com a corda toda Grande Galvão Adorei o vídeo Galvão Galvão Na sua última Copa Como narrador Escreveu a história Da comunicação no Brasil Da narração no Brasil Quinta-feira Comanda o nosso time Com o Brasil Catar toca a bola no ataque Sai em lateral Para o Catar Pela ponta esquerda Quarenta e dois minutos Dois a zero Equador Jogador do Equador Caído Ele leva a mão Ao joelho Ele tenta recuperar a bola E trava O pé na grama Torcendo o joelho Vai estar tudo bem Então Faz um gesto Como se estivesse Aberto É Mas ele botou O pé numa posição A perna Numa posição Que qualquer peso Colocado ali em cima Que foi o caso Por mais que ele tenha Tirado Evitado Para o contato Mais forte Deu uma giradinha Torcedores do Catar Pulam abraçados O jogador do Equador Segue caído Com a mão no joelho A torcida Catar E do Aldo Raio Está ali atrás do gol É a chamada organizada Dois médicos Atendem o jogador E agora Maqueiros Entram com a maca O Daniel Meusato Pediu agora Para que os médicos Da FIFA E a gente Na Copa do Mundo do Brasil Aprendeu muito Sobre esse protocolo Que os médicos da FIFA Tem É um protocolo Todo especial Não é o caso De choque de cabeça É um protocolo Que tem que ser cumprido O doutor Luiz Fernando Correia Foi o responsável Por esse protocolo No Brasil E a gente teve Palestras belíssimas Sobre como é Acionado O departamento médico Os homens Do departamento médico No caso de Copa do Mundo Que deveria ser Em qualquer evento esportivo Evidentemente Mancando o Ener Valência Estrela da abertura Da Copa Ele sai de campo Amparado pelos médicos Do clube Da seleção Perdão O Gustavo Alfaro O Gustavo Alfaro Foi meio campo Jogava bem o Alfaro Bom Vocês não lembram Eu lembro Vocês aqui do meu lado Aqui em casa Muita gente deve se lembrar Rapaz Lateral cobrado O Catar toca bola No meio campo O Catar Aí o Boldy Af Aí se movimentando por dentro O Almas ali Que praticamente não tocou na bola O camisa 19 Artilheiro da conquista Da Copa da Ásia Grande momento do futebol Catar Que hoje Em campo Não vimos Mais uma vez Da direita Com o Bassan Aí o Pedro Roró Foi desarmado Chega Do Pinhão Do grande fase O lateral do Brighton Na Inglaterra Saiu jogando aqui Na esquerda Com a estrada O jogador do Equador Toca de calcanheira A bola bate No jogador do Catar E sai em lateral 44 minutos Olha você sabe Que o VAR Salvou Salvou O César Sampaio Que está na comissão técnica Do Brasil O gol mais rápido E uma partida De abertura em mundiais Foi o do César Sampaio No Brasil Escócia Seis minutos No Está de França Está de França Exagero Caio Ribeiro Você me ensinou Um pouco de francês Mas não aprendi Você está voando Luiz Grande Sampaio Boa sorte Parte da comissão técnica Liderada Pelo Adenor Bach Pelo Tite Falta para o Catar No meio campo Amanhã na Copa Dez da manhã Jogador do Catar Se contorce de dor Paulo Nunes Formiga Inglaterra Irã Ele levanta A partir de 9h45 Já estaremos no ar 15 minutos antes De a bola rolar Estaremos juntos É a Globo Na Copa Trazendo todo esse clima E claro A bola rolando Os gols As grandes histórias E teremos 5 minutos Também Só no gol anulado Do Ener Valencia No comecinho A 3 minutos Catar toca a bola No meio campo 46 minutos É muito difícil Você manter Aquela intensidade Sem a bola Que a seleção equatoriana Aplicou até agora Você vê que agora Ele já recua um pouquinho A linha de marcação Já marca um pouco mais No campo defensivo Fazem duas linhas de quatro E deixam dois atacantes A frente Na retomada de bola Está prontinha Para matar o jogo No contra-ataque O Catar segue Tocando bola No meio campo 46 de tempo corrido Vamos com mais 3 minutos e meio A partir de agora A seleção Catar E tentando a movimentação Do lado esquerdo Você vê como marca O time equatoriano Normalmente faz Duas linhas de quatro Sobrando o Estrada E o Ener Valencia Os dois atacantes E o lateral Favorece o Catar Lá pela esquerda Torcida Catar Tentando incentivar E tal Não é aquela atmosfera Das torcidas Na Arena Fonte Nova Na Arena do Corinthians No Maracanã No Muruguinho No Beira Rio Na Arena do Grêmio No Castelão Nos nossos estádios Lá Esquianos Segunda melhor média Da história Da Série A Do Futebol Brasileiro Vai jogando o Baçã Olha o Baçã Que virada Boa bola Já tem Não domina Torres faz o corte 47 minutos Vamos a 50 Nesse primeiro tempo O Equador sai pela direita Falta no meio campo Os anfitriões Recebendo o mundo todo Para a 22ª Copa do Mundo Vamos juntos Até o dia 18 de dezembro Se Deus quiser Com o Brasil Lá no Lusail Na grande final Da Copa do Mundo O Equador claramente Trocando passes Esperando terminais Primeiro tempo Com a vantagem Toca no campo de defesa O Equador tem que Ficar atento Porque o saldo de gols Pode fazer diferença Nesse grupo Pode ter uma profusão De empates aí O Holanda Senegal E Equador Não pode abrir mão De atacar não Né Caio Não E ele não muda a postura Atrasou um pouquinho A linha de marcação Mas continua jogando Continua tentando Encontrar espaços Isso foi cirúrgico Não é só os três pontos Não é só a vitória Numa estreia É o fato de O saldo de gols É importante Pra você ficar Com uma das duas vagas Num grupo que tem Senegal e Holanda Como favorito O Equador toca a bola No meio campo Vocês podem se lembrar De alguns bons jogos Inclusive O 2x2 Contra os paraguaios Do Maracanã Que o Almoes ali Fez um dos gols Inclusive Jogo competitivo 2x2 Aí tem derrotas Pra Argentina e pra Colônia Mas o jogo pra Colônia Foi 1x0 Pra Colônia Duro Eu esperava mais Mesmo da seleção Catar hoje Agora o Catar Toca a bola No campo de defesa Que sai jogando Aí com o Bassan Vamos ver no segundo tempo Né Luiz Vamos ver Vai tentar dar um jeito Nisso aí Vai modificar A postura tem que mudar Também Porque É o que falta Gol de afro Falta Tá marcada a falta ali Sobre o Bassan E só pra esclarecer Luiz Quando eu falo Senegal e Holanda As favoritas do grupo É muito em função Do que foi o ano De Senegal Com conquista de Copa da África E passagem pra Pra Copa do Mundo Mas o Roger já chamou Atenção Né Sem mané Você perde muito Do poder ofensivo E aí Equador Que tá um pouquinho abaixo Passa a brigar De gol pra igual Aí pega o Roró Cruzamento Cruzamento da direita O jogador do Catar Cabeceia da pequena área E a bola sai A primeira vez Raul Moes ali O artilheiro da seleção Teve a chance Novamente o lance Catar ataca pela direita Cruza E o jogador do Catar Cabeceia sozinho Só ele e o goleiro Pra fora O Ali subiu bonito também Você vê que ele encontra Um ponto mais alto Certinho Achei que a bola bateu E escorregou Na testa dele E aí ele não conseguiu Botar potência Termina o primeiro tempo 2 a 0 o Equador Com gols do Ener Valencia Esse aí 2 para o Equador 0 para o Catar Show de intervalo Tem movimentação Tem seleção brasileira Entre outras atrações Tamo junto Pela Copa FIFA World Cup Catar 2022 Vista do alto Do campo de futebol Você que se liga Na Copa da Globo Nós estamos de volta Aqui no Albight 2 a 0 Para o Equador Luiz Roberto Na cabine de transmissão Mas agora vamos Para o local Onde a seleção brasileira Treinou A Carol O Marcelo Já acompanhou Teve treino Da seleção Alô Carol Bem-vinda Oi Luiz Carol na arquibancada Boa noite Para o Brasil E ter uma ótima tarde Olha só O treino da seleção Terminou Tem mais ou menos Uns 45 minutos Durou por 2 horas O Tite começou Fazendo uma atividade Reunindo todos os jogadores Imagem boa de se ver Porque mostra Que os 26 Estão à disposição Para a estreia Na Copa do Mundo Depois ele fez Um treino tático Separando jogadores De defesa De um lado Ataque do outro Sabe como é Que o treino Terminou Ele separou Uma imagem Para vocês Do Paquetá Com os filhos dele Com o Benício O Filipe O Filipe bem pequenininho Não tem nem 2 anos ainda Dá para ver pelo andar Fofo dele Isso mostra um pouquinho Do clima da seleção Aliás O Pedro Falou sobre isso Há pouco Na entrevista coletiva E vamos ouvi-lo agora Está muito extrovertido Ele e todo o grupo É um grupo muito alegre Muito feliz Mas também sério Quando tem que ser sério Quando tem que trabalhar Mas esse ambiente é bom Fica um ambiente leve Um ambiente muito alegre Brasileiro é assim também Sorridente, alegre Carol Ela sorri É a nossa cara E assim é muito Brasil e serve Quinta, 4 da tarde Grupo G Primeira rodada Estou abrindo um sorriso aqui Carol É muito melhor É Copa do Mundo As luzes do estádio Praticamente apagadas E torcedores Com lanternas Dos celulares Rapaz Apagaram o estádio E estão tocando Coldplay Tá bonito Olha lá Vamos mim aqui Que eu vou sair dançando Aqui Tá bonito Vista aérea do estádio É embalados por Coldplay Vamos agora A seleção da França Guto Rabelo A França Mais um desfalque Só do cara Que ganhou de melhor Do planeta Alô Guto Rabelo Alô Luiz Um abraço pra todo mundo Que desfalque Karim Benzema Fora da Copa Com uma lesão muscular A gente está acompanhando Agora o treino da França Totalmente aberto Pros jornalistas Vou mostrar pra vocês Que eles estão fazendo Um trabalho de finalização Tentando superar o luto Pela perda do Benzema E olha O treino está até bem descontraído Especialmente o Mbappé Que passa a ser a grande estrela Dessa seleção Muito animado Tentando descontrair os companheiros A França já perdeu Cinco jogadores lesionados Nessa Copa Além do Benzema Estrelas como o Kanté Como o Pogba E até por isso Os jogadores treinam O campista que é um potencial Titular dessa seleção Não está participando Do treino de hoje Poupado Luiz Lembrando que a França Vai estrear na próxima Terça-feira Contra a Austrália Os atuais campeões do mundo Estão se preparando Luiz Alberto Bom segundo tempo pra vocês Guto meu amigo Que bom te ver na Copa do Mundo Grande Guto Rabelo Vamos sair dançando não? Se me largar aqui Eu fico Eu fico aqui até amanhã Aê Ah garoto Melhores momentos na tela Melhores momentos Lançamento pro jogador do Equador Que sofre pênalti Não, muito superior O gol saiu rápido Isso ainda traz instabilidade maior Pra seleção do Qatar A seleção da casa Que tecnicamente Eu ainda vejo muito mais fraca Do que a seleção do Equador A cobrança de pênalti O jogador Variou a jogada O Equador Visto por trás Ele bate no canto direito Rasteiro O goleiro pula pro canto esquerdo O Qatar não combate O Qatar não disputa O segundo gol Cruzamento da direita E cabeçada Quase da pequena área Você vê que vem do Mendes Passa pela estrada Tudo jogada por dentro E encontra o Ener Valencia Pra driblar o goleiro Não, o segundo gol É o cruzamento É o lance Que sai do lado esquerdo Cruza todo o campo Vai do lado direito E cruza E aí a única possibilidade Do Qatar O Ali perdeu de cabeça Acho que tá quase resolvido Vamos ver Se o Ali fizesse esse gol Ia dar um olhozinho Dava o jogo Os jogadores preparados Pra voltar pro campo Aí o Afif Que é o atacante O Salve O lance do gol No lado do Ener Valencia Que seria o primeiro gol Mais rápido De uma abertura de Copa Salve E o VAR corrigiu Luiz A gente vai ver o lance Que não foi na cobrança da falta Olha lá Na cobrança da falta Tá tudo legal Mas é nesse momento Luiz Quando tem Aí a imagem tá mostrando Exatamente na hora Que o Estrada tá adiantado A animação mostra o joelho Do jogador do Equador À frente do jogador do Qatar Aí olha o Estrada Voltando Da posição de impedimento Para disputar Este é o momento Do impedimento O Estrada Retornando Da posição adiantada Tecnologia Luiz Anulou E corrigiu A decisão de campo Lance bem complexo Mas foi correta A anulação Luiz Você sabe né Salve Que você e o time da central Da central do Apito Fez um Elencou né Os juízes mais importantes Da atualidade E o Daniel Orsato Que a gente tá vendo aí Ao lado do goleiro Alcebe Como um dos mais importantes Da atualidade No futebol mundial E não é só O Orsato né O time todo E o Massimiliano Errati Que é o hábito de vídeo Que na Itália Ele é certamente O principal hábito de vídeo Do futebol italiano Os jogadores entram em campo Passando ali o Estupinã Passando o Ibarra Número 10 Jogadores Quase todos Aí o Estrada Estrada joga no México No Cruz Azul Quase todos atuam Fora Os jogadores do Catar Já estão no campo E os do Equador Entram agora Num grupo né Você tá vendo a imagem Que a gente chama A câmera do cabo de aço Isso é muito legal né E é do cabo de aço mesmo Não é drone tá gente Que é perigoso Der um tilt no drone Pode cair em cima de alguém A imagem rodeia o campo E a gente dá uma passeada aí Fica bem legal essa imagem Copa do Mundo né Meus amigos Agora os jogadores do Equador Estão do lado esquerdo E os jogadores do Catar Do lado direito Copa do Brasil Ano que vem A Libertadores de volta Ah garoto Vamos lá Aí o Ener Valência Voltando pro segundo tempo O cara fez Os dois gols do jogo Já desponta Briga pela artilharia gente O cara faz dois gols no jogo Na primeira rodada O Equador tem que se classificar Senão a chance De ele ser atilheiro da Copa Fica muito menor né Evidentemente Lembrando que o atilheiro da Copa Estreia amanhã Aí os irmãos ó Como eles são parecidos O irmão O Félix Santos entregou A credencial pro outro irmão O Fran Sanches E aí o Alcebe 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 Não tô dando umas falhadas No primeiro tempo Vai começar o segundo tempo A seleção do Equador Preparada Para reiniciar a partida A bola sai em lateral Para o Catar O placar e o tempo de jogo No canto superior de esquerdo da tela Fica tranquilo Desfrutando Copa do Mundo A abertura A bandeira do Catar Ao lado de Cate E a bandeira do Equador Ao lado de E-Q-U Uma linha de cinco atrás Com o Cup jogando de líder E os dois atacantes O azul Equador 2 Catar 0 Seleção Catar tentando Tomar a iniciativa Ali pela direita Não deu Recomeça O Equador Então no 4-2 Com o Galíndio O goleiro Os aqueiros O preciado O Toves O Incapié E o Stupinhan A outra linha de quatro Com o Platas O Mendes O Caicedo E o Ibarra E os atacantes O Estrada E o Ener Valência Completando assim A seleção Com o esquema de jogo E a escalação No canto inferior esquerdo Da tela Ataca pela esquerda Toca pro meio Bate-rebate A bola sobra Pro goleiro Pelo jeito A gente tem A mesma dinâmica Eu repito A gente falou No começo A escola espanhola Dominou a evolução Do futebol do Catar Que começou Inclusive Com brasileiros Vou lembrar aqui Emerson Sheik Jogou aqui Vou lembrar do Araújo Do Goiás Jogou por aqui Rodrigo Tabata Técnicos então Evaristo de Macedo Chegou no Mundial Sub-20 Acho Sub-17 A ganhar do Brasil O Catar toca a bola No campo de defesa Falta para o Catar No meio campo O nome é lindo A ideia de jogo É ótima A execução Nem tanto É claro Quando a gente fala Do Catar Na Espanha E no Barcelona Sempre deu muito certo Inclusive Combinando com o tipo Da Copa de 2010 O Tic Taca Você que ama muito Do futebol de todo dia É um time Que troca passes Então Como a Espanha Não deixava De ter o comando Da bola É Tic Taca Tic Taca O Catar tenta Mas está difícil Catar toca a bola 2 a 0 Proclamadores Goals do Ener Valencia Amanhã Uma da tarde Outro jogo Do grupo Senegal E Olan Tenta lançamento E a bola sai Pela linha de fundo Vai começar A ter jogos amanhã O Alto Mama Alto Mama Que lembra Toquinha É o nome daquela Toquinha Que os árabes usam Sobe o lenço Bota na cabeça Para ajudar Botar o lenço Para o lenço Ficar paradinho Bonitinho Tiro de meta Para o Equador Estão sabendo Estão sabendo Estão sabendo E pichincho Fagou baratinho Vai sair jogando A seleção Equatoriana Com o Galindes Tudo bem Só um spoiler Roger Ele está chegando Vamos ver o Equador De novo com o Ibarra Ener Valencia Vai na dividida Bola tocada Atrás Vai lá Tranquilo O goleiro Para o Sebe Para fazer a defesa Começando o segundo tempo Para você 49 minutos Catar toca a bola No campo de defesa E o Equador Marca em cima Não perca A sua novela Das nove de amanhã Começa logo depois Do Jornal Nacional Hoje tem o Domingão Com o Hulk Ao vivo Participação de craques Da nossa seleção Como disse o Luciano Há pouco Tem um papo Com o Tite Bola lançada Para o Ener Valencia A ideia foi boa A bola sai em lateral O cara fez os dois gols Do jogo Cinco gols Em Copas do Mundo Gente Cinco gols Para uma seleção Que está indo Para a sua quarta Copa Imagina E lembrando Que no Brasil O Equador Por exemplo Jogou os três jogos Da fase de grupos E não se classificou Jogadores de disputa Bola pelo alto No meio campo O Equador Fica com a bola Jogador do Catar Rouba a bola E fica com o lateral Alguns brasileiros passaram Por aqui No Sheik Sabe quem era A grande dupla Do Emerson Sheik No Al Saad Que jogava aqui No Catar Não sei Um Equatoriano Vou te dar um spoiler Ah, era Equatoriano? Tenório Augustinho Jogou no Vasco Da Gama É, garoto Boa, boa Eles adoravam O Tenório aqui Então o Equatoriano Fez muito sucesso Aqui no Catar Adorava Porque o Sheik Consagrava ele É, lógico É, lógico Tá jogando mais uma vez o Catar Abdel Karim Ele usa o Abdel Karim Na camisa Os companheiros chamam Catar toca a bola No meio campo É, não é Valência, rapaz Lá Tenta o lançamento E o Equador recupera a bola Ibarra Vai passando Estupiã Já recebeu Valência de braço levantado Bola pro Ibarra Não chegou Ibarra Tranquilo Kuk Tá realmente jogando ali Como se fosse um líder Erra o passe O Equador pela direita Preciado Chuta de fora da área E isola O Ângelo Preciado Aí sai isolando A seleção Catar E na cobrança do tiro de Neta E o Eno Valência, rapaz Naquele amistoso Que eu me referi Lá no começo, né Que o Catar venceu E o Equador por 4x3 Aqui, no dor O Valência fez dois gols Daquele jeito Catar toca a bola No campo de defesa O Almoez ali fez gol Naquele jogo também Eram seleções parecidas Com a seleção Com a seleção de hoje Mas hoje o Equador Tem um domínio assim, sabe Tô no comando Tô no controle Olha lá o Torres Bola aqui O Torres tá ali Marcado pelo Almoez ali Ele consegue dar um toque Mas o impedimento Vai ser marcado No ataque da seleção Catar O impedimento tá aí Uma modelinha levantando O Alessandro Gialatinho Marcando o impedimento Aí ó Olha o lance Se lance pro Bandeirinha É difícil, né A tal da visão O Equador toca a bola No campo de defesa E tem que dar com O rabo de olho No atacante Tá jogando mais uma vez ali O hincapié Boa bola por dentro Dribla três jogadores Dois jogadores do Equador Furam O chute Mas viu como é que a bola Entra muito facilmente Por dentro Olha só Como é que pode um meia Dominar essa bola Tirar três E poder Dar um passo por dentro Novamente, né É muita facilidade, né O Catar não conseguiu Encontrar o tempo de jogo Até agora Mas é bom jogador Esse plato, hein, Roger Habilidoso Vem pra dentro Vai pra cima Tem drible Tem mudança de direção Claro que o Valencia É o craque do time É o capitão É o artilheiro Mas é bom ficar de olho Nesse meio É que ele tá fazendo Um bom jogo até aqui O Plata joga no Vale Adoli Caio E tem 22 anos Ele no último Mundial Sub-20 Ele foi o terceiro melhor jogador O jogador do Catar Passa a mão no joelho Caminha mancando Faz tempo Quando era magrinho ainda Saudades Tá no shape, Caio Lateral pro Catar Ai, você tem saudade Quando você jogava Eu falo Do meu peito Ai, sinceridade Vai jogando aí A seleção do Catar Amanhã 4 da tarde na Globo Estados Unidos E País de Gales Tem Gareth Bale Em campo O galês que Na seleção Tem brilhado mais Do que nos clubes Catar segue Tocando bola No campo de defesa 15 para as 4 Cléber Machado Ricardinho Zé Roberto Sempre 15 minutos Antes da bola rolar A gente já tá no ar Trazendo todo o clima Da Copa Movimentando o nosso time Informações da nossa seleção Aqueles quadros Que já viraram tradição Nas nossas coberturas Nosso time Vai tá no ar Amanhã 15 para as 4 Com o comando Do Cléber Machado Pelas estreias Estados Unidos E País de Gales O Catar toca a bola No meio campo Perde a bola Lançamento Bate de curva De pé direito Cortando pro meio E o goleiro Espalma pro lado Se mandando ali O Caicedo Domina pela direita Balança o corpo Ener Valencia Abdel Karim Na marcação Lateral pro Equador Na ponta direita Novamente o lance O jogador do Equador Recebe de pé direito Corta pra dentro E bate de curva O goleiro Espalma pro lado A bola vai em meia altura Sabe aquela que a gente Trata de Golkan Nas transmissões da Globo É a tal Vai lá o preciado Na cobrança de lateral Voltou pra ele Ener Valencia Que portanto É o maior goleador Da seleção equatoriana Faz uma história Bem bonita Epa Tem cartão Falta dura Em cima do jogador Do Catar Camisa número 20 O Mendes Tá punido Com o cartão amarelo Os dois homens de meio Por dentro Da seleção equatoriana O Mendes E o Caicedo O jogador do Catar Cai no chão e rola Aí o lance Mais uma vez Ele toca na canela Do Akan É um grito Ali que deu pra ouvir Aqui de cima Ele levanta E caminha mancando Confirmação do cartão Para Mendes Pepito joga nos Estados Unidos Da no Los Angeles Los Angeles Galaxy Da Major League Soccer 56 11 minutos e 25 De bola rolando Pra você Segundo tempo Dois gols Do Einer Valencia Olha o Rorró Na direita Recupera mais uma vez O Equador Sai jogando O Ibarra Estupinha Aí o Torres Jogou lá por baixo Posse de bola 42% pro Catar 44% pro Equador E 14% em disputa Você tá vendo aí A posse de bola O Equador com 44% do tempo 42% pra seleção Catar E 14% com bola em disputa Novidades das estatísticas A FIFA jamais reuniu tanta gente O Equador toca bola No campo de defesa Um punhado de gente Pra cada jogo São milhares de dados E números lançados A cada rodada Impressionante Estupinha Aí o lateral do Brighton Joga ali atrás Do Incapié Se joga na Alemanha Lá no Bayern Leverkusen Esse que vai receber a bola Aí mais uma vez Um jogador revelado Na academia do Del Valle E venceu a Copa Sul-Americana Ganhando o título Sobre o São Paulo O Equador só Segue tocando bola No campo de defesa Por dentro vem o Mendes O Equador O Equador toca a bola No meio campo E barra A gente tem alguns seguros presentes aqui A FIFA até está comedida Em mostrar Temos alguns brasileiros marcantes O Cafu está por aqui O nosso Roque Júnior Também foi convidado Da FIFA Campeões Mundiais Você campeão mundial Ronaldo Fenômeno está aí E incrível O Ronaldo chegou E já chegou E brinca com um Brinca com outro O Equador segue Tocando bola No campo de defesa Tenta lançamento E a bola sobra Para o goleiro Do Catar O Chefe está presente Acho que ele está gostando do que ele está vendo Está gostando do que ele está vendo mesmo Dizer rapaz O Enel Valencia fez os dois gols Ele ficou no lado Enfim É o capitão do time Mas do ponto de vista Desensinuante De criar alternativas São jogadas mais complicadas O Platense vai marcar Agora a saída de bola Do Hassan Mas se destacando Bola tocada na esquerda Andou bem para fazer o corte O Ângelo Preciado A gente falava do Tenório O que jogou no Vasco Ele mandou mensagens Para a torcida mascaína Ao longo da transmissão De Equador Falta em cima do jogador do Equador Que leva a mão à coxa Ele franze o rosto de dor O time dele tinha ele Sheik Felipe O time não era bobo não Está sentindo aí o Ângelo Preciado Talvez o técnico Argentino Gustavo Alfaro Que dirige a seleção equatoriana Já comece a pensar em modificações Um jogador do Equador Começa o aquecimento Outro que joga na liga americana Novamente o lance Ele dá um carrinho se esticando Para alcançar a bola Levantou e E contorce o rosto Talvez não dê para continuar E o Ângelo Preciado E normalmente Quando não tem choque Quando não tem contato Pode ter sido até um mau jeito Mas fica o risco A preocupação de uma lesão muscular E aí é difícil continuar Eu acho que estão tratando O jogo do cara Talvez tenha prendido Então na grama Na hora do carrinho Ele sai de campo mancando Acompanhado pelo médico da seleção Sempre atento aos movimentos Dos médicos O técnico gesticula O Catar toca a bola no meio campo O jogador do Catar sobe mais alto Que a zaga do Equador E cabeceia para fora A bola passa pelo canto direito Do goleiro Ele cabeceia da altura Da marca do pênalti Este goleiro acompanha A saída da bola Pelo seu canto direito Tiro de meta A bola sobra para o goleiro do Catar País de Gares Kleber Machado Ricardinho Zé Roberto O time da Gol Amanhã sempre começando 15 minutos antes de a bola rolar Para você entrar no clima Receber as últimas informações da Copa E claro Da nossa seleção Que estreia na próxima quinta-feira Com o comando do Galvão Buano Brasil e Sérvia Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões Grupo forte, viu? Sérvia andou tendo uns probleminhas Com as confusões Vamos ver como é que cai cedo Aqui está aqui Chegada do Caicero Ganhou bem A bandeirinha está marcando Impedimento Novamente o lance O jogador do Catar Lança do meio campo E o atacante está um pouco à frente Do jogador do Equador É muito difícil Bom, se sai uma jogada mais Perigosa e sai gol Aí provavelmente deixaria A jogada continuar E aí o árbitro de vídeo Salvaria qualquer situação 18 minutos no segundo tempo, tá? Relógio está no alto aí Do seu televisor Mostrando o tempo corrido Nós temos o árbitro no Brasil Talvez só o Brasil Tenha mantido esse árbitro Agora vai cobrar lá O Sérvia, ele saiu tranquilo Quando o Valência Foi dar uma pressãozinha Ele foi lá, fez a defesa O Sérvia tem 32 anos O Catar toca a bola No campo de defesa O Equador recupera Além da intensa preparação Que a seleção dona da casa fez Esses caras jogam muito juntos No time também No clube Três chutes a gol pro Catar E quatro pro Equador Perdão No alvo Três pro Equador E zero pro Catar No caso do Catar Nenhuma foi na direção Ou seja, o Galindes Não trabalhou hoje Aqui Tá só na boa E a torcida Os torcedores do Catar Pulam abraçados Alguns agitam as mãos Acima da cabeça Giram camisas O Catar não consegue colocar velocidade Na partida Você vê que a troca de passes É muito lenta Olha quanto tempo Fica o zagueiro Isso aí é dominar E acionar já Alguém mais na frente Com velocidade Pra o jogo andar Pra o jogo fluir O Catar não consegue fazer isso E o Equador Diminuído de ritmo É o jogo mais morno Nesse segundo tempo Vamos chegando a 65 minutos Ou seja 20 do segundo tempo Na abertura da Copa O Ener Valência Fez os gols no primeiro tempo Seleção Equatoriana Vai vencendo A do Catar Por 2 a 0 Jogo do Grupo A Que tem Senegal e Holanda Que se enfrentam amanhã A uma da tarde Claro A partir de 15 pra uma Ao vivo na Globo Pra você Já cobrado o lateral Lá pela direita Não recebeu Mas vai ficar lá Com o goleiro E os jogadores brasileiros Eu falava pouco Do Ronaldo Do Cafu Do Rock Jr Campeões mundiais É impressionante O carisma deles Quando eles chegam Todo mundo vai em volta O Cafu Chegou Eu vou falar pra você Parecia aquela estrela De Rock and Roll Também o cara jogou Três finais seguidas O Catar toca a bola No campo de defesa Não sei se ele é maior Como jogador Como pessoa Que é um cara fantástico Chega ao meio campo Cacá Cacá Verdade É grande Cacá Vai jogando a seleção Catar na pera direita Quinta-feira Brasil Sérvia Galvão Tomando da transmissão Da Globo Fala rolando As quatro da tarde Já a partir de Três e meia Docento no clima Mais uma vez O Catar aqui Pelo esquerdo A bola com O Acarim Passou por todo mundo Sembrou na direita Ho Ho No fundo O português Cabeça mais atrás Cruzamento bloqueado Sai jogando a seleção Equatoriana Mas a bola saiu A bandeirinha Marcou lateral Para a seleção Catar Então vou falar Mais um campeão Que está aqui Falei com ele O jogador Sarmiento Do Equador Se prepara para entrar É o Sarmiento Grande Roberto Sarmiento Que é o meia Ou que joga No Brighton Na Inglaterra 4-5 No Brighton Na Inglaterra Na seleção Catar toca a bola No meio campo Seleção Equatoriana Perdido Já jogando Estrada Equador recupera Entramou de falta Daniel Orsato Está marcando a falta Para ter pressa Despertamente ali O Afif Não deixou cobrar não Aí o Sarmiento Prontinho para entrar Vamos ter a primeira Modificação Na partida Sai o Camisa 10 O técnico do Equador Dá as últimas instruções Para o jogador Sarmiento Dá um 10 O 10 Ah o jogador Do Pachuca O Romário Ibarra Vai saindo aí Você viu alguns números 67 minutos Equador 2 Catar 0 20 anos Sarimento Nasceu na Espanha Sarimento Entra em campo E faz o sinal da cruz O ecador Toca a bola No meio campo Vai jogando aí o Torres 23 Segundo tempo 2 a 0 Equador Quinta-feira Tem Brasil e Sérvia Meus amigos Bom Não gosto desses números Com o Brasil Mas o Brasil não perde Numa estreia de Copa do Mundo Há 88 anos Ou seja Desde sempre Entra a Sérvia Adiversário duro O Equador toca a bola Em velocidade Os jogadores do Qatar Ficam na roda Passou o Plata Lançamento pela direita O jogador do Equador É derrubado E o jogo segue Recupera a seleção Equatoriana Acabou de entrar O Sarmiento O Equador Com a bola no meio campo O Brighton Da Inglaterra Também Isso mesmo Em Capier E o Taiceiro O Estupinhan Plata A ideia do Plata Foi sensacional Para o Ander Valencia Ele é o passe Acelerou um pouquinho Antes talvez A bola veio nas costas Perdão Eu ia falar Estupinhan Eu falei em Capier Capier do Leverkus Estupinhan do Brighton São três jogadores Do Brighton Nessa seleção Do Equador Simandão Da seleção Catária Aqui pela esquerda Aí o domingo Romain No meio Chamando Boldiaf Já foi desarmado Sarmiento Acabou de entrar Com 20 anos Toca na bola Ataca pela esquerda O Equador Impressionante 20 aninhos Estreando em Copa do Mundo Falta para o Equador No meio campo Dois jogadores Dois jogadores Do Catar Se preparam Para entrar Eles bebem água Auxiliar Técnico Gesticula Na intermediária Pela ponta esquerda O Preciado Fica lá na direita Ele tenta a bola Para o Torres Mais uma vez Torres na dividida Os jogadores Disputam a bola E o jogador Do Catar Chuta pela lateral Que favorece A seleção Equatoriana E vai ter Modificação Agora no Catar Vai entrar O Wad Número 4 O camisa 10 Do Catar O capitão Do time Tira a braçadeira De seu braço E coloca no goleiro E vai sair Exatamente O capitão O Al Raiduz Não fez um bom jogo Hoje não Muito aquém Do que ele Novamente produz Na seleção Tem 31 anos 165 jogos Para a seleção E o Montalho Montalho Nascido Em Gana Entrando Mais um Que entra Na seleção Catar Estupriã O Equador Ataca pela esquerda O jogador Pedala E o Orsato Marca falta Sobre ele Falta Sobre o Sarminha Falta pela Ponto esquerda Na quina Da grande área Aí você Viu o Roró O nome dele É Pedro O Miguel Ganhou esse Apelido Ao longo da vida Pegou ali Na passagem Mesmo O Sarminha E bora Parada Estupriã Vai lá Uma ótima Canhota O Estupriã Terceira Quatoriana Empurra o time 72 minutos Equador 2 Catar 0 O Equador Ataca Para o lado Direito As duas estrelas Saíram Lá Em cobrança Ele falta Para a seleção Equatoriana Você vê aí O Alcebe Preocupado A jogada Aérea Do Equador Tem funcionado Tem originado Lances perigosos Já tivemos Um dos gols De cabeça Inclusive Foi para a bola Estupriã Chegou para fazer O corte Tirando lá Trás O Ratem Bola volta De novo Lá com Estupriã Trabalha Recebe na volta Tenta o drible É desarmado Lateral para o Equador Vamos nos aproximando De 28 minutos Saindo portanto O Almoes ali Com a número 19 Para a entrada Do Montari Número 9 Montari que é atacante mesmo Sai um centroavante Entra outro Ali o Estupriã Entre os zagueiros Se apresenta Para fazer o domínio Mendes Sai jogando Pela direita Com o Torres Aí Angelo Preciado Mais uma vez No Torres Troca a parça E a seleção Entre a Toriana A bola é recuada Para o goleiro Do Equador Que chuta Para frente No goleiro Galíndes Que manda lá Para o ataque Brigou pela bola Estrada Mas não vai dar A bola vai saindo Do lateral Que favorece A seleção Do Catar E daqui a pouco Depois de Catar E Equador Leandro Rassum Comanda as divertidas Confusões De família Paraíso Amanhã Copa na Globo 10 da manhã Inglaterra E Irã E Irã E o Harry Kane Chega voando Ele não está tão Dentro da área Mais Dono do Tóquio Será que ele vai conseguir Ser artilheiro Da Copa De novo Catar toca a bola No meio campo Inglaterra Inglaterra Irã Estava o Vilani Paulo Nunes 15 para as 10 da manhã O nosso time Já estará em campo Para você Com o Paulo Nunes E com a formiga Nos comentários Toma o cruzamento Passou por toda a grande Era o momentário Estava tão distante Agora ficou aqui na esquerda Aí o Romão Mais atrás Não há Fifi Vai tentar Daí a Fifi Chuta de fora da área De bem longe De pé direito E isola Aí o cara tenta Um chute O time inteiro reclamou Aí todo mundo Abre os braços Você não passou Começando a se descer Mais do tempo Essa imagem Acompanhou a bola E mesmo que o tiro Tenha saído Um pouquinho mais alto Que o chute Não tenha sido Tão perigoso Está tentando Tem que procurar Colocar perigo Para o adversário Até aqui O Equador Continua muito A vontade Na partida Olha o Valencia E ele está com a mão No joelho de novo Rapaz Aquele joelho Do primeiro tempo Não é fácil não Viu Vai ter alteração Já já Portanto Na seleção Equatoriana Chegou a hora Mesmo do Enner Talvez Depois de cumprir O papel De vai sair Já está tirando A braçadeira De capitão Entregou lá Para o Estrada Sai marcando O Enner Valencia A gente está revendo O gol dele De cabeça Completamente Livre De marcação Acho que é o Sifuentes É o Sifuentes Os gols da partida Gol de pênalti E o gol de cabeça Escreve a primeira Bonita história Dessa Copa do Mundo O cara fez três gols Valencia sai de campo E aplaude Ele é abraçado Por companheiros E vai entrando aí O Sifuentes Sifuentes entra em campo E ergue os braços No lugar do Mendes Mas começou Como opção O Sifuentes É, agora o Equador Sai do 4-4-2 Com o Estrada E Valencia Na frente Entra num 4-3-3 Que ele adianta O Sarmiento pelo lado esquerdo E o Plata do lado direito Com menos obrigação Dessa descida Pra marcar os laterais Catar toca a bola No meio campo O Sifuentes entra Pra fazer um trio aí De organizadores Vamos dizer assim Com o Mendes Mais centralizado Ele Sifuentes pela direita E o Caicedo pela esquerda Roubada de bola Mas com falta Marcada pelo Daniel Orsato Em cima do Abdel Karim Que ficou caído ali O Sifuentes Acabou de entrar Sifuentes Joga na Ana Nos Estados Unidos Eita nóis Vai ter cartão Pro Afif Baixou a cabeça Ali o Afif Daniel Orsato Não quis ninguém Em volta Do exercício Da autoridade E a jogada Essa aí Chegou Pisando no Plata E foi punido Com o cartão Amarelo 77 minutos Plata do Equador Caminha mancando Falta na intermediária Pela ponta direita Para o Equador Para o Equador Igual a alguns craques Na história das Copas do Mundo Com cinco gols Vou falar alguns nomes Daqui a pouco Cinco gols em Copas Vou falar pra você Faz parte do time seleto A bola vai passando Por todo mundo Foi lá o Sifuentes E também o Sarmiento Jogou bem o Mendes Trabalhando com o Sifuentes Estupiã Sifuentes Mendes Troca partes Da seleção equatoriana Sabe quem tem Cinco gols em Copa? Não são vários Vocês vão saber De alguns evidentemente Mas como é difícil O cara fazer Cinco gols Em Copa do Mundo Por exemplo Zico fez cinco gols Em Copa Romário Fez cinco gols Em Copa O Equador Toca bola No campo de defesa Não estou comparando O jogo Mas enfim Lançamento na esquerda Estupiã cruzada A bola bate na zaga Do Catar Soba para o jogador Do Equador Que ele chuta Pelo alto O jogo estava parado Impedimento Novamente o chute De Sarmiento Por cima do gol Sarmiento Sarmiento contorce o rosto Leva as mãos ao rosto Sim Luiz É um passe Tocando nele Indo para frente Estava adiantado Impedimento bem marcado A nossa central do apito Salve comandando Hoje pilotando A nossa central do apito Amanhã Copa da Globo 15 para as 10 Inglaterra Irã 15 para uma Senegal e Holanda 15 para as 4 O Equador toca a bola No campo de defesa Mais uma vez o Equador Ataca pela direita Sarmiento vai por dentro Lata tocou atrás Sifuentes Espirou Vai ficar na esquerda Estupinhã Estupinhã vai ter o Estrada Ocupando o lado esquerdo Ele tocou mais atrás No Mendes Sifuentes Boa bola O goleiro sai Desliza E divide a bola Com o jogador do Equador Falta marcada Falta marcada Sem cartão Já está revendo a jogada Da câmera Que ficava no cabo de aço Não teve maldade Ele escorrega No gramado E aí a continuação Os dois deslizam Em direção a bola O goleiro agarra com a mão E ele tromba Com o atacante Do Equador Os maiores jogadores Que eu vi jogar Cinco gols em Copa Normalmente o artilheiro De uma Copa do Mundo E claro que existem exceções É quando você pega Um adversário frágil Pelo meio do caminho Porque aconteceu Com o Harry Kane Na Copa Quando ele faz O hat-trick Contra o Panamá E aí faz com que Ele dê esse salto Na tabela de artilharia Aí em 86 Se eu não estou enganado O Salenco Os jogadores do Equador Aperta uma saída de bola E o goleiro do Catar Dá um bico para frente A bola sai pela lateral Noventa e quatro Ele fez seis gols Cinco no mesmo jogo Se eu não me engano Contra Camarões Vou ficar quieto Tá por enquanto Viu Roger Ele está acertando muito O Roger Flores O técnico do Catar Está com a expressão fechada Jogador do Equador Dá um toque de calcanhar E sofre a falta Ele leva as mãos ao rosto E seu apito verde limão Marcando a falta Está com a mão no nariz Chegou ali o camisa número quatro O Hades que acabou de entrar Se desculpando Ele bota a mão no rosto Claramente está vendo Ele se desculpa com o árbitro Bota a mão no rosto Com quase um tapa-boca dele O juiz está vincendo É, mas o panorama do jogo Não mudou nada, né Luiz? O Equador continua muito à vontade Troca passes Tem o controle do meio de campo Falta pela ponta direita Mas a vitória Dificilmente vai deixar escapar Mais uma falta Vai lá pra Cobranção Plata Toma e levantamento A bola é boa Passou alta demais A bola sai pela linha de fundo Brasil estreia, portanto Na próxima quinta-feira É, meus amigos Brasil e Sérvia Enervalência está ali todo feliz Gelinho no joelho Esse sorriso aí indica o seguinte Precaução Ele está sentado no banco de reservas Está junto com o Garrincha Com o Beckenbauer Com o Roger Milá Com o Neskins da Holanda Imagina Com o Romero Lucaco Que é dúvida pra estrada dela Parece que está fora Já dos dois primeiros jogos Não se recuperou de uma lesão na coxa Pelo menos o E.Globo estava dando Que dificilmente ele atua Nas duas primeiras partidas Se for antes quase Driblou a bandeirinha agora Isso está completando O jogador do Catar Dribla o jogador do Equador No campo de defesa E sofre falta O time do Catar toca a bola No campo de defesa Está lendo tudo rapaz Chega Faz o dever de casa Queria ter um filho assim Caio Ribeiro Roger está aprovado Deu aula hoje moleque Aí o lateral que favorece A seleção equatoriana No meio campo Catar recupera a bola O corte foi do Abdel Karim A bola fica aqui do lado esquerdo Com o Romano Ahmed Romano Ele joga no Algarafa É um dos times poderosos Aqui do Catar Que tenta chegar Tocina Catar Enfim Fica naquela expectativa Aquela que está atrás do gol É a que incentiva Algarafa na minha época Tinha Juninho Pernambucano Nosso saudoso Fernandão Grande Fernandão Saudoso mesmo Juninho Pernambucano Imagina 84 Quase 85 Vamos chegando A 40 minutos Do segundo tempo É o primeiro jogo da Copa Que vai ser O Equador recupera a bola E sai em velocidade Pela esquerda Lindo a bola Para o Estrada Vai sair o goleiro Estrada no fundo Deixou sair Escorreu A bola foi Um tiro de neto Ele faz o passo pelo meio A bola corre O goleiro sai Desiste de ir na bola Trazer com a esquerda Girar por fora E ele cruza para fora Perdeu para girar Para dentro Com a perna direita Perdeu o tempo E a bola saiu No cruzamento A bola bate na rede Por cima do gol Ele bate de primeira De pé direito E a bola sai por cima Passa a rente Ao travessão Novamente o lança Lançamento do campo De defesa A bola Do Baçã E Mutari pega de primeira De pé direito Com a bola quicando O Equador pode ter esperança De classificação A bola bate na rede Em cima do gol E o Caio falou No primeiro tempo Eu acho que com a ausência Do Mané na seleção De Senegal Que estaria Um passo a frente Com esse cracaço Eu acho que o Equador Ganhando bem Com o jogo controlado Sem muito desgaste Eu acho que o Equador Pode sonhar sim O confronto vai ser Contra Senegal E vai ver o que acontece Amanhã Entre Orlando e Senegal Já sai na frente O Catar ataca Pela ponta esquerda 86 minutos Eu lembro que hoje O Domingão Corruc é ao vivo Jogadores da seleção Vão participar Do Domingão Tá no clima De Copa É aquele domingo Que você esperava Abertura de Copa 40 anos depois Do domingo Lateral para o Equador Pela ponta direita Lateral que o Preciado Vai lá para fazer a cobrança Amanhã Três jogos Da Copa do Mundo Na Globo A estrega De ingleses Irânianos Irã que Chamou de volta O Carlos Queiroz Que foi técnico do Irã Na Copa do Mundo Do Brasil Inclusive E aí Tá com expectativa De fazer uma boa Copa Volta a Inglaterra O Equador Ataca pela direita Sarmiento Scam Não Não saiu O frasamento bate No jogador do Catar E sobra para o goleiro Ah foi escanteio Saiu sim Achei que estava vendo demais Uma bola saiu mesmo Escanteio para o Equador Pela ponta direita E vem o jogo aéreo de novo Nesse finzinho Vai lá para fazer a cobrança Vai lá para fazer a cobrança O Plata Vai lá o canhotinho Do Valladolid Chefe Ronaldo Que é o dono Do Valladolid Do Valladolid Ele está aqui vendo Lá no estádio Ele vai para a cobrança O Torres está na marca do pênalti Incapié também Ele na peneira atrás Baixinha demais Você falou do Queiroz Eu acho que em 2002 Ele estava com a seleção do Irã Fez um jogo duríssimo Contra a Espanha E ele fez esse ciclo Pela seleção do Egito Egito que não se classificou Perdeu a classificação E na Copa Africana Perdeu a final para Senegal Os dois jogos Para Senegal Os dois jogos Decisivos foram contra Senegal Lateral para o Equador Pela ponta direita No Rio de Janeiro Assim é Vai caminhar na orla Exatamente 88 minutos Sabe das coisas Carlos Queiroz Plata Balança o corpo Tenta o drible Fez um bom jogo mesmo Plata Um jogador insinuante Eu diria Jogador do Catar Recupera a bola E sai em velocidade Vamos nos aproximando E chegando agora Para 44 minutos Lateral para o Catar No meio campo Duas modificações O 21 é o Alan Franco Teve uma passagem Pelo Atlético Mineiro E o 20... Gente Olha o que vai acontecer O Kevin Rodrigues É um jogador do time Chamado Imbabura Da segunda divisão Estrado Capitão do Equador Tira a braça dele E entrega para o Camisa 7 Fez um jogo bacana Fez um gol bonito E foi chamado Pelo treinador É a primeira vez Que um jogador De segunda divisão Joga uma partida de Copa Olha isso Kevin Rodrigues Caicedo sai para a entrada De Estrada Sai saindo aí o Estrada Para a entrada então Do Kevin Rodrigues Deu 1,90m centralmente Na verdade Caicedo e Estrada Saem para a entrada De Franco e Rodrigues E é isso né Você buscar alternativas Num elenco né Você ter mais de uma opção De jogo De repente colocando Um jogador diária Para trabalhar entre os zagueiros E respondendo a tua pergunta Rod já Cinco minutos de acréscimo Acho que sim O Equador tem condições De classificar Noventa minutos Tecnicamente a Holanda Está um pouquinho acima Mas é Copa do Mundo Você pega um dia ruim Por que não? Eu acho que a segunda vaga Está em aberto Vamos ter cinco minutos De acréscimos Aqui na partida De estrega da Copa do Mundo Aí o Bassan Bassan rapaz Tem uma virada De jogo bacana Hassan Wad Entrou a bolinha a pouco Talvez o Pedro O Equador toca a bola No campo de defesa O Catar rouba a bola Aí o Boudiaf Hatem Afif De novo no Hatem Toca pela direita Aí Afif Vai lá o Hatem Trabalha com a canhotinha Toca mais atrás No Afif Desarmado Sarmiento Tobe contra-ataque Da seleção equatoriana Passou por dentro Pedindo o Sifuentes Bola tocada mais atrás No Alan Franco O Equador toca a bola No meio campo Está atualmente No futebol argentino Do Atlético Ele foi lá Para o futebol Da Liga Americana Jogar em Charlotte E agora está No Tajeres De Córdoba O Alan Franco Torcida equatoriana Gritando Olha lá Torres Ângelo Preciado De novo Torres O corte foi do Romano A bola sobra Para o Equador O Equador segue Tocando bola Agora no meio campo Como foi o dia da Copa E o dia da nossa seleção Que estreia na próxima Quinta Erra o passe lateral Para o Catar Começa a caminhada Da seleção Em busca da sexta estrela O técnico do Catar Está de braços cruzados Contrariado O juiz marcou falta Na tentativa Do Kevin Rodrigues Falta para o Catar No campo de defesa Já cobrada Portanto você vai ter Família Paraíso Dominguel Corruc Hoje ao vivo Erra o passe pela lateral Inglaterra, Irã Senegal e Holanda Estados Unidos E País de Gales É obviamente Que a torcida Catar Não está nada Torcedores cabisbaixos Do Catar Esperava mais De uma seleção Que em 2019 Conquistou a Copa da Ásia Vencendo o Japão Na decisão Depois de uma Campanha memorável Catar recupera a bola Chegou bem o Torres Faz o corte 48 minutos E meio Lá está Sarmiento está lá No alto Braços levantados Mendes Vira o jogo com Estupiã Mais uma vez Com o Sarmiento Protege do lado E esquerdo O Sarmiento Estupiã vai passando Por dentro O Kevin Ele tocou no Sarmiento O Kevin Rodrigues quer escrever Uma história bonita Olha o cruzamento A bola bate no rosto Do jogador do Catar E sai em escanteio Sai da segunda divisão Para a seleção Jogou um jogo Fazer um gol Em Copa do Mundo Você está louco Novamente o lance Ele leva as mãos Para trás E a bola bate No rosto dele Vai machucar o Baçã E com essa altura toda Levanta a bola E deixa o menino Brigar lá em cima Não é, Caio? Põe na área Que ele resolve O teu problema O cara tem 1,90 E vem escanteio Para a seleção equatoriana Talvez o último lance Do jogo O Equador Vai abrindo a Copa Com vitória Cruzamento Tóquio A bola foi Pela linha de fundo Jogador do Equador Sozinho Cabeceia Para fora A bola sai A direita do goleiro Talvez tenha sido O último lance Do jogo O Daniel Orsato Já deu aquela checada 49 e 45 Vai terminar o jogo Mas a seleção Do Catar Com a FIFA Chegou o Torres E tem escanteio É Aí Quem sabe 95 minutos Os anfitriões Estão estreando Em Copas A FIFA Vai lá Para a cobrança Dias Canteio Já passamos Do 50 Os zagueiros Os zagueiros Vão lá O Baçã O Abdel Karim Subiu Para fazer o corte Quando a pita Daniele Orsato Os técnicos Se cumprimentam No estádio No estádio No estádio Albaic A abertura da Copa Os dois técnicos Se cumprimentam Enger Valencia Fez os gols Do jogo O que não valeu E os que valeram Os jogadores do Equador Se abraçam Provavelmente vai ser escolhido O Player of the Match O jogador da partida O Equador que estreou em 2002 Perdendo da Itália Ganhou da Polônia Em 2006 Com gols do Tenório E do Delgado E perdeu da Suíça Na estreia do Brasil Com o gol do Equador Sendo marcado exatamente Pelo Ener Valencia Que é o personagem da partida Com os dois gols Vamos lá O primeiro de pênalti É na primeira vez Aí ele aí Um pênalti abrindo A Copa do Mundo Pena vez que a gente tem Um gol de pênalti Sendo o primeiro De uma edição de a Copa Ponto de vista Por trás do gol A bola entra no canto esquerdo Do goleiro Que pula pro canto direito E os equatorianos Abrindo o sorriso E comemorando E depois Do pênalti do Valencia Em câmera lenta A cabeçada do jogador Do Equador Fazendo o segundo gol Ele pula de lado Pro gol E cabeceia No canto direito Do goleiro Que realmente Abre a Copa do Mundo Marcando seu nome Com cinco gols Torcedores do Equador Comemoram E do Catar Lamentam A reunião oficial Da festa da FIFA A Júlia Guimarães Está acompanhando O jogo de abertura Da Copa por lá Diga lá Júlia Claro Obrigado.